Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que seja tudo ótimo com vocês. Hoje é sexta-feira e resolvi mostrar-vos o look que escolhi para hoje. E hoje o tom escolhido aqui assim foi o azul. E então escolhi uma camisa azul, ela é da Mango, é assim destas camisas, são de seda, tem aqui assim o colorinho e depois tem botões até aqui assim, faz aqui um efeito no peito e tem um feixinho de lado, tem também um promenor aqui na manga, é um nozinho aqui assim na manga, podem deixar caído se quiserem ou podem fazer assim nozinho, eu gosto mais assim, acho que fica mais giro. Portanto tem feixinho de lado, atrás também é assim, toda ela é justinha, ela tem é daquelas sedas que tem um bocadinho de licra, sabem? Ao mesmo tempo faz ligeiramente um bocadinho assim desticar, sabem? Portanto até é bom porque se adapta mais até ao corpo. E pus, vou mostrar-vos ainda aqui em cima assim, vou mostrar-vos antes de baixar a câmera, vou mostrar-vos o fiozinho da Swarovski, da Hello Kitty, é assim a carinha da Hello Kitty aqui assim. Portanto achei que ficava giro assim, a camisa abre aqui assim um bocadinho, portanto acho que ficava giro. O relógio é o da Guess, portanto. E vou-vos mostrar para baixo, deixem-me baixar aqui e afastar-me um bocadinho. Portanto pus com esta saia, esta saia é da Globe, é uma saia da Globe. A Globe podem comprar, podem comprar até em Outlet, podem comprar online, podem comprar no Strada Outlet em Odivelas. Eu penso que o Casca Shopping também tem uma loja da Globe, portanto mas online podem comprar. É também assim de um tecido acetinado, tem aqui assim dois bolsinhos, é assim de um tecido acetinado. Eu também tenho camisola igual, mas por acaso hoje decidi pôr com esta assim de seda. E atrás também uma saia assim que cai a direito. Ficava assim um dedinho aqui, dois dedinhos aqui em cima do joelho e pus com este sapato, pus com este sapato da Zara azulinho claro, portanto escolhi aqui assim o tom azul para hoje. A corrente, pus uma corrente aqui assim, é da Mango, tal como a camisa, não sei se disse. É da Mango Corrente e é assim um escurinho, um cinza escurinho, acho que fica giro aqui assim. Também podia ter posto um cinto azul, também ficava giro, mas achei que assim também ficava assim para cortar, não é verdade? Para cortar um bocadinho o azul também. Depois, vou pôr, posso-vos mostrar aqui, vou pôr com a mala da Aldo, esta mala da Aldo assim, que tem azuis, portanto corta um bocadinho até assim aqui o azul, porque ela também tem brancos, também tem aqui uns rosados. Portanto assim, uma misturinha. Depois, o que é que eu tenho aqui para vos mostrar? O verniz das unhas, não pus especificamente para, deixa-me só subir aqui um bocadinho, não pus especificamente para este fato, pus este tom assim fluorescente, já tinha, aqui também podia ter posto azul bebê, também ficava giro, mas deixei nas unhas, portanto o que tinha. E é este aqui da W7, W7 podem comprar maquilhagem W7, podem comprar na Primor, podem comprar, até o Continente tem maquilhagem da W7, às vezes tem vernizes, outras vezes não tem, mas este, deixem-me ver se eu vos consigo dizer aqui o número, se está fácil, não, não está fácil, mas é este assim fluorescente, é da gama fluorescente da W7, eles têm vários, têm também um rosa, este é assim entre o vermelho e o rosa e o alaranjado, se bem que os fluorescentes aqui na câmara ficam todos a atirar mais para alaranjado do que são realmente, ele é mais vermelho e um pouco mais até rosado. Mas pronto, a W7, há aí muitas marcas, assim, vernizes fluorescentes, se gostam, por exemplo, a Cliché tem vernizes fluorescentes, a Pulpa também tem vernizes fluorescentes, e outras marcas possivelmente que têm também, eu estas são assim as duas que conheço mais com vernizes fluorescentes, e agora esta, a W7. Depois, utilizei nos olhos, utilizei uma sombra da Model Zone, que comprei na Primor, estas sombras estavam com uma grande promoção até na Primor, comprei várias, e esta é assim a azulinha com cinzento, utilizei estes dois tons, é assim esta, aqui, assim, e utilizei também nos olhos um lápis da gama Vamp, da Pulpa, que é o 007, que é assim, que é lápis sombra, ou seja, é um 2 em 1. Eu pus mais como lápis do que como sombra, mas para escurecer um bocadinho, assim, junto às pestanas, superiores e inferiores, pus, então, este, aqui, o 007 da Vamp. O Rimmel, estou a utilizar este da Kiko, este é de uma coleção, eu penso que era de uma coleção de Natal ou de Verão, já nem me lembro bem, do ano passado, é assim, portanto, é um Rimmel preto, não é mau, é médio, vou vos dizer mais médio, porque ele dá, até dá volume, mas não alonga muito, mas estou a gastá-lo, mas seria um Rimmel que eu não iria comprar outra vez, mas como é, também é de edição limitada, às vezes os que saem de edição limitada não são, não são tão de alongamento, às vezes parece que são mais de volume, e eu gosto também de, de um bocadinho de alongamento nas pestanas, gosto, às vezes, daqueles que fazem as duas coisas, sabem, dou preferência. Da Pulpa, utilizei aqui o blush, o blush rosinha da Pulpa, este assim, da edição de Verão, e é assim mesmo rosa. Eles nem que não encontrem isto especificamente nesta caixa, porque era de uma edição de Verão, do ano passado, mas se não encontrarem nesta caixinha, vão encontrar o mesmo tom na Pulpa, que eles têm este tom de rosa. E estou a utilizar um pó da NYX, este, o branquinho, é o HD, Finish Powder, e é mesmo aqueles brancos, brancos, portanto, custa cerca de 11€, na NYX, na NYX, como quiserem. O que é que usei mais? Acho que já vos mostrei tudo de maquilhagem, vamos passar para o perfume. Então, eu tenho aqui uma conjugação de dois perfumes. O primeiro que coloquei é um perfume da Divine, e este é o número 703 da Divine, e o 703 é similar ao Mancerá Coco Vanilha. Eu acho que está bom para o dia, está bastante solinho, e é um cheiro, mesmo como o nome indica, baunilha e coco. É assim uma baunilha bastante elegante, uma baunilha que se sente, e depois tem uns toques de coco, aqui que o adocicam, mas a baunilha também já é a própria o adocica, sabem? É um perfume para o doce, tem o estar de perfumes doces, mas é muito bom para o verão. É daqueles perfumes que cheira a verão mesmo, que cheira, assim, a praia, mas de uma maneira elegante. Portanto, não é só um cheiro a coco misturado com baunilha, sabem? Tem aqui mais qualquer coisa, tem uma parte floral também, aqui assim. Portanto, muito bom este perfume. Muitas vezes está esgotado na Divine. A Divine é uma loja de perfumes similares, que neste momento até está com promoções, está com promoções, acho que tem 50% em toda a loja online, e eu ainda vos vou deixar um código de desconto que eles deram aos meus seguidores, que dá mais 5% de desconto a juntar aos 50% que eles têm. Portanto, se quiserem fazer compras na Divine e utilizar o código, têm ainda mais 5% de desconto. E este 703, realmente, é muito bom mesmo. O cheirinho é daqueles cheirinhos mesmo, assim, viciantes de verão. Eu gosto bastante de pulverizar a roupa de verão, assim, a de praia e isso. Gosto muito de pulverizar com estes cheiros. E depois, vou pôr também, em seguida, este eu até já pulverizei na roupa toda, se bem que eu hoje estou com uma camisola de seda e não posso pulverizar diretamente na roupa. Portanto, eu não pulverizo sedas. Quando é algodão, outro tipo de tecido, eu pulverizo na roupa também, não há problema. Agora, obviamente, uma seda não pode deitar pulverizar diretamente perfume. E, então, ponho, assim, nos pulsos, pus no pescoço. Se a saia não fosse também de seda, poria também na saia. Mas, em peças de seda, é o único seda onde eu não ponho, realmente, porque mancha. Acaba por manchar. E o outro perfume que eu tenho, que pus por cima e que vou pôr até à saída, dois toquinhos só, assim, e mais, aqui atrás das orelhas e assim, aqui e assim, nas pontinhas do cabelo e isso, é o Serendipity, que é um perfume da Rituals. Até o podem tentar encontrar agora. A Rituals está em saldo e, às vezes, aparece. Ele foi do ano passado, foi lançamento do ano passado. E eu gostei muito deste Serendipity. Tem um cheirinho praia coco também. Qualquer coisa aqui com coco. Uma mistura também muito boa. É tão viciante também. E eu achei que ficava bem colocado aqui, assim, misturado com este. Fiz um layering de fragrâncias. Portanto, o 703 da Divine e o Serendipity da Rituals. Portanto, foram estas, então, as coisinhas que utilizei. Os perfumes também que utilizei. Espero que tenham gostado. Tenham uma excelente sexta-feira. Encontramos-nos, então, amanhã. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!